Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você está conosco aqui no canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like. E espero que você curta muito este vídeo, que ele possa te fazer bem. E se isso acontecer, não se esqueça de compartilhá-lo. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Por que nós encontramos algumas imagens de São José dormindo? O que é esta devoção a São José dormindo? A resposta está em São Mateus capítulo 1, versículos 21 a 24. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em um sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa a sua mulher. Nessa devoção a São José, é representado numa imagem dormindo calmamente, serenamente. E isso nos remete aos momentos em que este sântere foi orientado por Deus em sonhos. São José teve total confiança em Deus e, por isso, descansava em paz enquanto dormia. O próprio Papa Francisco comentou num encontro que costuma pedir a São José a intercessão para questões importantes, colocando um papel com a intenção por escrito embaixo da imagem de São José dormindo. Vamos então, agora juntos, rezarmos. Vamos pedir a proteção de São José. São José dormindo. Com o Evangelho, aprendemos que, mais do que dormir durante a noite, escutas-te a voz de Deus com a prontidão de praticá-la. Hoje, confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu caminho de fé. Agora eu te peço, São José, dormindo, sonha com este pedido junto de Deus. Intercede por mim, alcançando-me a graça que vos peço. E neste momento você pode pedir a sua graça. Como és padroeiro da igreja, com o auxílio do Espírito Santo, assumo diante de ti o voto de não faltar, mas as minhas orações diárias. Peço-te com confiança, São José. Peço-te uma grande alegria do céu, uma grande paz e uma grande serenidade a minha vida, a minha casa, a minha família. Amém. Valei-nos, glorioso São José. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E este vídeo foi bom, te agradou, te fez bem. Então não se esqueça de curtir, de comentar, deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários para rezarmos por você. e se inscrever no canal, ativando o sininho para você sempre receber a notificação quando publicarmos novos vídeos no canal. Que Deus abençoe. Salve, Marima Rulada. 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 Salve, Marima Rulada.